Música Um impasse e milhares de pessoas que podem ser prejudicadas. Um desacordo entre o governo de Santa Catarina e a empresa OZZ, que gerencia o SAMU desde 2018, pode resultar em paralisação do serviço no Estado. As regiões Sul e Oeste de Santa Catarina já anunciaram a suspensão dos atendimentos de emergência. O alerta foi dado pelo deputado Kennedy Nunes durante a sessão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O que eu estou chamando a atenção aqui, desde o início, é que o Estado não pode fazer o que está fazendo. Dizendo, olha, eu não sou responsável, eu pago a cota e acabou. Não, o Estado é corresponsável. O Estado é corresponsável porque ele contratou uma empresa que não paga 13º, que não dá férias, que tem condições difíceis de funcionamento dos funcionários lá praticarem, as ambulâncias com problemas, ou seja, o Estado tem que agir. Em abril deste ano, a Assembleia Legislativa tratou do problema em uma audiência pública. De acordo com o deputado Kennedy Nunes, a Procuradoria-Geral do Estado se comprometeu a analisar os contratos. No entanto, a situação entre o governo e a empresa gestora do SAMU se mantém sem solução e que agora corre o risco de afetar a população catarinense. Essa revisão do contrato que ia ser feita pela PGE, nós não recebemos o retorno. Ou seja, o Estado, de novo, se omite porque, no fundo, no fundo, eles querem que a OZZ peça para sair, para eles contratar uma outra empresa e seguir em frente. Obrigado. 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 Obrigado.